Depois de tantos anos Abracei-me a chorar ao teu retrato Vi-te passar com ela a minha rua Abracei-me a chorar ao teu retrato Poderia insultar-te quando te vi Sofrida neste amor, supremo infarto Mas vinguei-me a chorar, chorei por ti Por entre as persianas do meu quarto Mas vinguei-me a chorar, chorei por ti Por entre as persianas do meu quarto Casar-te e ser feliz, Deus te proteja Não te desejo mal e tanto assim Que não tenho ciúme nem inveja Como a tua mulher teve de mim Que não tenho ciúme nem inveja Como a tua mulher teve de mim Mas olha, meu amor, já não me importa Antes que fosses dela, eu já fui tua Podes sempre bater na minha porta Mas não passes com ela a minha rua Podes sempre bater na minha porta Mas não passes com ela a minha rua Mas não passes com ela a minha rua